Olá, família, evangelizar nossa missão, a paz de Jesus, o amor de Maria e que a brisa suave do Espírito Santo de Deus possa vir conduzir o evangelho de hoje. Meu irmão, minha irmã, eu me chamo Cláudia de Maria e vim meditar o evangelho desta terça-feira, terceira semana da quaresma, com você. Dia 26 de março de 2019, o nosso evangelho se encontra em Mateus capítulo 18, de 21 a 35. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus respondeu, Não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete, porque o reino de Deus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com o que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas cem moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo, Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava, dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse, empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aqueles empregados aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus veio e nos ensina como viver corretamente. Nos ensina quais são as qualidades do ser humano que são capazes de conquistar o coração do Pai que está no céu. E uma dessas que acalenta, que acalma e faz com que o Senhor se apaixone cada vez mais por nós, é o perdão. É ter um coração bom o suficiente para perdoar aquele que te ofende, aquele que pratica o mal contra você, aquele que denigre tua imagem, aquele que quer o seu mal, aquele que tem inveja de você. Por muitas vezes a gente pode pensar até que aquela pessoa que nos ofende, que pratica o mal contra nós é uma pessoa ruim. Mas, na verdade, talvez seja apenas uma pessoa mal entendida, mal interpretada. Alguém que, infelizmente, não tem a graça de ter aquilo que nós temos. E aí, ao invés de tentar buscar e lutar para ter aquilo também, prefere falar mal de você, prefere, de certa forma, entre aspas, quebrar suas pernas para que você não alcance os seus objetivos porque aquela pessoa também não é capaz de alcançar. É difícil amar alguém assim. É difícil perdoar aquele que quer te fazer mal, aquele que quer te prejudicar de alguma forma. É difícil. Mas se você lembrar de Cristo, aproveitando essa semana da quaresma, esse tempo de quaresma, já se aproximando do tempo da paixão de Cristo, se pensarmos bem, ele foi machucado, acusado de coisas que ele não fez. Ele foi cuspido, ele foi maltratado, judiado, foi crucificado. Enfiaram uma lança no seu lado e, ainda assim, a única coisa que ele soube dizer para Deus sobre aquelas pessoas é, Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Quando nós damos o perdão, nós estamos retirando a culpa da pessoa que te ofendeu. Estamos recebendo a graça de ter um coração digno do céu. O perdão nos limpa, nos purifica. Aquele que perdoa tem o coração comparado a um coração de criança. E Jesus diz, deixai via minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Precisamos ter esse coração de criança, esse coração doce, amável, para saber acolher, acolher o erro do outro e perdoar. Porque, convenhamos, se pararmos para pensar, nós também somos como esse servo, perverso, que quando estamos diante de Deus, confessamos os nossos pecados. Ah, meu Deus, eu fiz isso. Ah, como eu me arrependo, como eu sofro por ter te ofendido dessa forma, perdão. E aí ele te perdoa. Mas é engraçado pensar que, para nós, há uma dificuldade enorme de perdoar o nosso próximo. Ou seja, nós queremos o perdão de Deus. Mas na hora de perdoar aquele que nos ofende, aí a coisa muda de figura. Aí aquela pessoa tem que pagar por aquilo que fez com você. Isso é vingança e falta de amor ao próximo. O nosso Deus é todo misericórdia, mas é todo justiça também. A mesma misericórdia que ele tem por você, para ser capaz de perdoar os teus pecados e te acolher como se você não devesse nada a ele. Como se você fosse a alma mais inocente do mundo. Ele é capaz de fazer isso por você, mas ao mesmo tempo o nosso Deus é justo. Ele vai fazer com que você arque com a consequência dos seus erros, para que você aprenda a reconhecer aquilo que é errado como algo negativo e que você não quer fazer para você mesmo. Assim, é que é o amor de pai verdadeiro. Não é aquele pai que passa a mão na cabeça quando você faz uma coisa errada. É aquele pai que está do teu lado para enfrentar as consequências dos seus erros. Deus, aquilo que você fez de errado, não pense que vai ficar por isso mesmo. Vai ter consequência. Mas quando nós entregamos os nossos erros nas mãos do Senhor, ele nos ajuda a enfrentar as consequências daqueles daquilo que nós fizemos, sem nos julgar, sem nos apedrejar, sem nos crucificar. Precisamos entender que Deus ama o pecador, não o pecado. Então, que nós possamos, nesse momento, já ir pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Que ela possa vir nos ensinar a perdoar. Porque eu tenho certeza de que Nossa Senhora perdoou aqueles que crucificaram o seu filho, aqueles que cuspiram no seu filho, que desejaram o mal do seu filho, aqueles que mataram o seu filho. Então, que nesse momento possamos pedir a intercessão dela. Uma mãe que viveu todas aquelas dores, que teve uma espada de dor transpassada em seu peito, e ainda assim, teve a graça de perdoar. Porque ela sabe que também é indigna de perdão, mas que o Pai dela é todo misericórdia. Que Nossa Senhora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãezinha de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.